Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma hidratação digna de tapete vermelho É isso mesmo, pra vocês arrasarem Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve Aproveita também e ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo E já clica no gostei também pra não deixar lá pro finalzinho do vídeo e acabar esquecendo E agora se você tá curiosa pra saber quais são os produtinhos que nós vamos utilizar, vem comigo Bom gente, pra começar nossa hidratação eu vou acrescentar uma tampinha de glicerina aqui dentro A glicerina é incrível porque ela é hidratante, emoliente e higroscópica Isso quer dizer que ela ajuda a absorver a umidade do ar, trazendo-a para os nossos fios O passo é acrescentar algumas gotinhas de depantenol aqui dentro O depantenol é muito incrível para os nossos fios porque ele ajuda a hidratar e recuperar os nossos fios Formando um filme protetor, sabe? Que vai conferir maciez e brilho Pra finalizar eu vou acrescentar duas colheres de sopa da minha máscara de hidratação favorita Eu escolhi uma máscara de hidratação que tenha argã na fórmula Porque é pra ajudar a nutrir os nossos fios Então se você tiver alguma máscara de hidratação que tenha argã ou tenha azeite de oliva, é bem legal Hidratação mais fácil que essa não tem, né amiga? Agora não tem mais desculpa pra não cuidar do cabelo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, cliquem no gostei pra mim Um super beijo e até a próxima!